Jumanji, bem-vindo à Selva, ou Jumanji, Welcome to the Jungle, filme número 136 que eu conto pra você agora aqui no meu canal no YouTube e também no meu site. Vem comigo, Ariel Selbach, e você falando de cinema. Pra iniciar aqui o enredo, a sinopse deste filme, em 1996, em Brantford, New Hampshire, o adolescente Alex Wicke recebeu um jogo de tabuleiro chamado Jumanji, que foi encontrado por seu pai em uma praia. Alex deixa o jogo de lado, porém o tabuleiro se transforma em um cartucho de videogame, o que acaba então chamando a atenção de Alex, porém Alex é sugado, então para dentro do jogo assim que o liga. Tiveram que atualizar essa parte, né, já que hoje em dia, como no próprio filme é dito, ninguém mais joga jogos de tabuleiro, será? Vinte anos depois, em 2016, quatro estudantes de Brantford High School ficam de detenção. O Spencer, que foi pego escrevendo os deveres de casa para seu ex-amigo Anthony, também a Bethany, que fez uma chamada de vídeo durante uma prova, e ainda a Marta, que se recusou a participar das aulas de ginástica. Eles então são enviados para o porão da escola para preparar revistas para reciclagem como punição. Um deles acaba descobrindo o jogo de videogame e eles conseguem configurar o jogo. Embora tenham cinco personagens jogáveis, o primeiro não pode ser selecionado. Dois deles acabam escolhendo dois personagens, e sobrou dois para as moças que também escolhem os seus. Quando o Spencer pressiona Start, eles então são sugados para dentro do jogo. Eles estão então em uma selva, nas formas de seus avatares do jogo. Cada um com suas fraquezas, habilidades e também personalidades. Cada um deles também tem três vidas. E Spencer logo deduz que se eles perderem todas elas, realmente morrerão dentro do jogo. Esta é a sinopse, este é o enredo deste filme lá de 2017, feito nos Estados Unidos com 119 minutos de duração. A direção do filme é do Jack Kasdan, é isso? Temos o elenco, vou falar aqui a parte dos atores lá da selva, que é a maior parte do filme. Temos o Downey Johnson, que é o The Rock, o famoso The Rock. Ainda o Kevin Hart, o Jack Black. E ainda a Karen Gillian, fui descobrir agora no final do filme. Ela fez a nebulosa nas séries de filmes da Marvel. Bastante interessante, realmente o jeitão dela é inconfundível. Mas pela questão da máscara que ela usa nos outros filmes, aí realmente eu não a reconheci. Enquanto eu assisti, eu fui descobrir agora, aqui vendo a ficha técnica. O gênero é aventura, comédia, ação e também fantasia. Foi lançado nos Estados Unidos em 20 de dezembro de 2017. No Brasil chegou em 4 de janeiro de 2018. O idioma inglês custou 90 milhões de dólares. Olha só, hein, arrecadou 10 vezes mais, 961 milhões de dólares. Ou seja, foi um sucesso no cinema, tanto que gerou mais um filme depois, né? Em outra oportunidade, com certeza, eu conto aqui pra vocês. Filme, então, que foi um sucesso no cinema. Vou trazer agora a minha impressão. Será que eu achei o mesmo assistindo? Jumanji, Welcome to the Jungle? Ou Jumanji, Bem-vindo à Selva? Vamos lá, meus comentários, então. Então, pontos positivos, negativos e, por fim, a minha nota. Quero comentar aqui, eu trouxe há poucos dias atrás o primeiro filme, que eu ainda não tinha assistido. E naquele filme eu destaquei, né? A questão dos recursos visuais, né? Os efeitos especiais. O primeiro filme não tinha muitos recursos devido à época que foi gravado, né? Anos 90. Mas foi bom no roteiro. Esse aqui eu achei justamente o contrário, né? Esse aqui, por ser mais novo, tem todos os recursos à disposição. E realmente usou. Mas tem uns destaque que eu não gostei dentro do roteiro. Os famosos furos de roteiro, né? Coisas da vida. Vamos lá. Pontos negativos, então. O filme, né? Pra começar, a questão, então, dele pecar no roteiro. Isso na minha opinião. Segundo ponto negativo, a questão do vilão desse filme aqui. Achei muito sem lógica, muito sem graça. Se salva pela questão dele ser, é pra ser o vilão de um game, né? Então aí, o vilão do game apenas funciona para nos fazer levar até o final do jogo, né? Para nos empurrar, digamos assim, até o final da partida. Mais ou menos, pensando nesse sentido, dá pra entender a noção aí desse vilão. Mas achei ele bem fraquinho. Enfim. E o terceiro ponto negativo, a questão que eu achei legal, as habilidades e fraquezas que deram pra cada um, né? Pra cada um dos personagens. Mas a questão do bolo, realmente, sei lá. Ficou meio estranho. Não vou citar mais detalhes pra não estragar a sua surpresa. Mas achei que... Bom, se o objetivo era pra ser cômico, conseguiam, né? Mas a questão do bolo, achei um pouco meio for the nexo também. Mas enfim. Ponto positivos, vamos a eles. Mas, primeiro, neste filme, acontece o que eu imaginei que aconteceria no primeiro filme que eu já contei aqui. Que é a questão, justamente, deles irem para a selva, né? Eu gosto muito de filmes de selva. E aqui, realmente, isso acontece. Segundo ponto positivo, é que o filme não é de todo ruim. Falei do roteiro lá atrás, né? Mas não é de todo ruim, não. A carisma dos personagens é um ponto muito positivo desse filme. Todos os quatro personagens. Citando aqui, analisando só a parte da selva mesmo, né? Todos eles conseguem entregar nos seus avatares a personalidade original lá atrás dos primeiros, dos jovens lá que entraram dentro do videogame, né? Então, os atores, os grandes, digamos assim, os maiores, conseguem realmente protagonizar, digamos assim, com o personagem original, aquele que entrou no videogame, cada um da sua forma de como são lá no mundo real. Achei legal essa parte, cada qual a sua maneira. Terceiro ponto positivo, por falar em personagens, vendo o elenco, né? Parece que o The Rock vai levar todos nas costas, né? Pela fama que ele tem. Eu, inclusive, quis muito assistir esse filme por causa do The Rock, sou fã dele. Mas isso aí não acontece, não. Ele não leva o filme sozinho nas costas. Mas, como eu já disse antes, cada personagem tem, cada ator aí tem a sua importância aqui nesse filme. E todos na trama trabalham juntos para chegar ao objetivo em comum. Quarto ponto positivo, a cena final do filme, com eles voltando para casa, né? Aquele momento em que eles saem da selva e voltam para as suas vidas. Achei legal essa cena. E também o final mesmo, que é depois disso. A cena final, que não vou contar, obviamente, para não estragar a sua surpresa. O final achei bem legal, bem interessante. Tem um quesito aí, um pouquinho de emoção também na cena final. Então, pontos negativos, também pontos positivos. Como eu disse, a minha expectativa era grande pela questão do The Rock, mas confesso que fiquei um pouquinho decepcionado devido à questão dessa que eu citei. E, para mim, o roteiro podia ter sido melhor elaborado. É um roteiro que não se arrisca muito, né? Um roteiro que não é... Porque são duas coisas, né? Ou aquele roteiro que não faz, que não se arrisca e aí não comete erros. E aquele que se arrisca muito, porque isso aqui é uma sequência, né? Então, precisa respeitar o primeiro filme. E isso, com certeza, ele faz. Mas, assistindo assim de forma individual, que é normalmente assim que eu faço as minhas críticas aqui neste canal, né? Eu gosto de analisar o filme em si. E aí eu acho que falta um pouco de emoção devido à limitação do roteiro. Outro comentário que eu poderia até enquadrar no ponto positivo, eu vou deixar aqui só como comentário. Talvez não seja para você, né? Eu, devido ao nome do filme, né? Welcome to the Jungle, eu fiquei esperando pela música, né? E no começo do filme não veio a tal da música, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Eu sou muito fã dessa banda e também dessa música, mas no final o filme nos brinda, né? Não sei como funciona isso. Provavelmente eles pagam o direito de usar a música. Ou, talvez, se o filme faz sucesso, eles dividem com os artistas a música. Não deve ser barato, não, né? Comprar a música Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, e colocar no filme. Então, provavelmente, eles fazem um contrato. Acredito eu, né? Claro que cada filme é diferente, né? Tudo é ajeitado antes. Se der sucesso, paga mais. Se não der, paga menos. Ou, se eles têm cacife, se eles têm dinheiro para gastar, aí, de repente, eles compram. Mesmo que façam ou não façam sucesso, acabam comprando. Não sei como foi o caso aqui. Só sei que foi positivo. Não poderia faltar, com certeza, essa música no final do filme. Mais um comentário aqui, que eu não enquadro nem como positivo, nem como negativo. Não sei se foi feito de propósito, mas eu achei referências aqui nesse filme. Assistindo Jumande, Bem-vindo à Selva, me lembrou filmes como Indiana Jones e também O Planeta dos Macacos. Então, confesso que não sei se foi proposital, mas essas duas lembranças eu tive em determinados momentos. Nada muito aparente, mas me fez lembrar. Então, não deixa de ser um ponto positivo também, porque se você lembra de sucessos, é porque te causa algo emocionante, não é verdade? Dois filmes que eu já contei aqui, Indiana Jones eu contei até o momento o primeiro, e O Planeta dos Macacos eu já contei, se não me engano, três de todos os filmes. Todos chegarão à sua hora, com certeza. Os que ainda faltam, né? E para encerrar os últimos comentários, eu vi muitas pessoas dizendo que esse filme aqui é melhor do que o primeiro. Para muitas pessoas, então, esse aqui veio melhor que o primeiro. Eu tenho a minha opinião aqui que é contrária, eu não achei. Eu achei que dizeram, né, este é melhor ou aquele é melhor, claro que é difícil. E esse aqui, Bem-vindo à Selva, ele acaba ficando um pouco ofuscado pelo tamanho da obra. Atores famosos, né? Citei lá a atriz da Nebulosa, né? Do filme da Marvel, o The Rock, então, fez sucesso no cinema, né? Arrecadou quase um bilhão de dólares, apesar de não ter tido um orçamento tão alto, né? 90 milhões, então, tudo isso aí ofusca um pouquinho, na minha opinião. Muita gente tem medo de criticar um filme desses, né? Eu falo aqui o que eu realmente achei. E também tem o ponto positivo de ter ido para a Selva, como já citei antes, que para mim foi muito positivo, o filme mais recente, tem mais tecnologia, enfim, como eu disse, é difícil comparar uma obra com a outra, comparar com o primeiro sempre é difícil, mas na minha opinião, o primeiro filme, ele entrega mais do que esse aqui. Tem menos dinheiro investido, tem menos efeitos especiais, não tem a mesma qualidade dos efeitos especiais, mas na minha opinião, me emocionou mais. E o meu quesito principal aqui para dizer se o filme é bom ou não, ou quanto ele é bom ou quanto ele é ruim, é aquilo que ele me traz enquanto eu estou assistindo. Então, o primeiro para mim foi melhor nesse sentido. Enfim, esse aqui é esse Jumanji Bem Vindo à Selva, é um filme passageiro. Acho que eu estou um pouco mal acostumado também a assistir tanto filme de qualidade aqui nos últimos meses e anos. Contei tanto filme bom por aqui, então estou um pouquinho talvez mal acostumado, daqui a pouco um filme que não é tão bom quanto os outros. Não quero de forma alguma dizer que esse filme aqui é ruim, claro que não. Vale, sim, o tempo, entre aspas, perdido assistindo, mas quando você compara com outros, você acaba... é difícil você se isolar completamente. Aí talvez isso aí pese um pouquinho aqui quando eu dou a minha nota, quando eu dou a minha impressão. Mas para mim é um filme, então, passageiro, não será lembrado por muito tempo, podia mais, como eu disse antes, mas fez sucesso no cinema, então muita gente gostou, a respeito, muito claro. Inclusive, se ele rendeu uma sequência, isso quer dizer que muita gente gostou, né? E que bom, que bom que rendeu sequências, para mim que venham, quanto mais sequências, melhor para todo tipo de filme. Eu vejo muito crítico falando também, por exemplo, ah, filmes, pega trilogias do cinema, aí por exemplo, Devolto para o Futuro, que fez muito sucesso. Aí eu vi críticos falando, ah, não, não lancem o 4, porque vai estragar a série original. Eu discordo fortemente disso, nunca uma sequência vai estragar o original, o original está lá guardado. Se a sequência for muito boa, seguiu a qualidade da do original, você anexa no original. Se ela for ruim, sempre o evento você esquece, o original jamais é perdido, quem ganha com a sequência sempre é. Somos nós, né, os espectadores, e aqui é mais um exemplo, então, o segundo filme da saga, e temos ainda o terceiro por assistir, com certeza chegará em uma outra oportunidade. Então, o filme número 136 que eu trouxe aqui no dia de hoje, Dumanji, Welcome to the Jungle, ou Dumanji, Bem-vindo à Selva, um abraço do Ariel Selva e até o próximo filme. Ah, faltou a nota, lembrando que a nota aqui, a minha nota no meu canal é sempre com relação ao que o filme me fez sentir enquanto estava assistindo, se ele me segurou ou não na cadeira do começo ao fim. E para este filme, Dumanji, de volta à Selva, a nota é 4.